Você, você não é claro, evidente, mas você no trabalho ou até mesmo em casa já teve uma experiência, digamos assim, curiosa sobre isso? De ter um sentimento e acontecer? Ou até mesmo que seja um sonho, um sentimento, ou durante o seu trabalho você visualizar ou ouvir? Eu queria muito ter esse tipo de contato. Nunca aconteceu, acho que eu sou, minha mediunidade não é aflorada de jeito nenhum. Ia facilitar muito o meu trabalho, mas nunca aconteceu. Agora, acontece coisas e muita coisa a gente acaba ignorando no dia a dia, porque a gente tem que ter uma certa sanidade também para trabalhar. Eu trabalho no limite da vida, na UTI, e trabalho no começo ali da morte, quando o pessoal acabou de morrer e vai para a necropsia. Então tem algumas coisas que acontecem, principalmente em necrotério, alguns vultos que a gente vê, algumas coisas que a gente acaba ignorando por conta disso de sanidade no trabalho. Já aconteceu, de todo o corpo que chega, eu tenho que tirar foto de frente, de perfil. Isso aí até para cadastro de desaparecidos, isso tem que fazer. E já aconteceu, pegar uma pessoa, colocar o rosto assim, tirar foto, fui sentar, quando eu olhei estava virado para o outro lado. Eu já não voltava mais para esse lugar, eu não voltava. Não, eu já trabalhava no Emelio de Arassatuba, e o Emelio de Arassatuba, o necrotério vai ser parado do resto do prédio. Vai ser parado. O que? Os caras já fizeram assim de propósito. Não, porque o prédio administrativo pertence ao estado, a seccional da polícia civil, e o necrotério pertence à prefeitura. Então era um outro terreno do lado, então você tinha que sair do prédio e ir para uma garagemzinha assim, que é onde era o nosso necrotério. E estava de noite, e estava chovendo muito. E aí, o cenário de filme de terror ficou cinza, já não vou trabalhar hoje. Não tem essa não, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Na garagemzinha. E aí eu estava lá com o meu técnico de necrotério, a gente ia começar a fazer um corpo ainda, tinha mais uns três lá, porque lá era um Emelio que atingia as 40 cidades, porque tinha uma deficiência de profissionais enorme na região. Emelio de Penápolis era fechado, Andradina também, só funcionava Arassatuba para a região inteira. Então a gente tinha muito movimento lá, era dez, treze necrópios por dia, era bastante coisa. Outra maneira. E era separado, era de noite, ok, mais um corpo chegou, vamos lá fazer. A gente chegou lá, estava chovendo bastante, estava aí o meu técnico de necrópios, e ele disse, nossa, esqueci de pegar alguma coisa, não é porque ele tinha esquecido de pegar. Ele voltou para o prédio, eu fiquei lá, sentadinho lá com o corpo lá, pá, estava chovendo na besta, acabou a luz. Pum, tudo breu. Aí eu fiquei com o corpo ali, e eu disse, nossa, se ele levantar, vou derrubar você. Se ele não levantar não, fica quieto aí. E aí E aí E aí E aí